A BATALHA LÁ NO NÓSTE DA FRANÇA Estou conseguindo repelir os ataques ingleses. Inclusive, vamos matar o Montegomere. Como eu estou com dinheiro sobrando, eu vou construir mais alguns laboratórios nas cidades da retaguarda. Isso vai ajudar a passar o nível das tecnologias. E vamos dar ainda mais dinheiro pro Japão. E na África, as conquistas continuam. Quando eu tomar todas essas cidades britânicas, o Reino Unido vai ficar mais fraco, e vai ajudar a Alemanha lá em cima. Hum, acho que já tá na hora de iniciar o plano de invasão à América. Vou chamar de La Conquista de Papel. E como primeiro passo desse plano, eu vou declarar guerra contra Portugal. E eu já concentrei um pequeno exército aqui no norte de Portugal. Assim vamos finalmente unificar a Península Ibérica. Pronto. A guerra está declarada. Que comecem os ataques contra Portugal. Eu acho que essa cidade que eu tô atacando é Porto. Pronto. Zerei a vida da cidade. Só falta matar a unidade que protege ela. Uma coisa que eu notei, é que as unidades dos países neutros são bem fortes. Deve ser pra compensar o fato de não contra-atacarem. E enquanto isso, eu vou trazendo a minha marinha. O Nimitz conseguiu derrotar a frota francesa lá no Mediterrâneo. Agora ele vai dar apoio naval pra essa minha ofensiva. E olha, o Japão tá se expandindo bastante. Ele tá quase tomando a capital da China. Até que as doações que eu tô fazendo tão dando resultado. Mas temos um problema. A Alemanha tá tendo problemas com a União Soviética. Eu vou mandar o Guderia pra ajudar. E enquanto isso, vou manter a defensiva aqui na Normândia. Quero ver ter dia de, comigo. E agora vamos continuar com a ofensiva em Portugal. Eu vou tomar essa cidade nesse turno, custe o que custar. Até que enfim. E agora em marchar em direção a Lisboa. Lisboa tá mais bem defendida, mas agora também vamos ter o apoio naval do Nimitz. E o Messi também tá já chegando. E que comecem os bombardeios contra a Lisboa. Mas creio que essa vai ser mais difícil de conquistar. Hum. O Franco tá quase morrendo. Eu vou deixar ele na retaguarda, pra recuperar um pouco da vida. E o Messi já tá se aproximando da linha de frente. Com ele vamos tomar Lisboa mais rápido. Cara, é melhor eu mandar reforços rápido. A União Soviética tá contra-atacando. Eu também vou mandar um dinheiro pra Alemanha. Tomara que isso ajude. E agora vamos atacar Lisboa com todas as minhas artilharias. Toma. Deu uma pancada bem grande nas defesas da cidade. Eu acho que já vamos pegar ela no próximo turno. Sobrou um pouco de dinheiro desse turno. Eu vou enviar um grupo de paraquedistas da paixão. Pra ajudar o Guderia lá com a Alemanha. E agora só falta destruir esse tanque. E Lisboa vai ficar vulnerável. Só preciso de mais uma barragem de artilharia. E Portugal vai ser meu. Finalmente conquistamos. A Península Inglésica finalmente foi unificada. E a primeira parte do plano foi concluída. Agora, o objetivo é Cuba. Portugal vai me ajudar no esforço de guerra. E Cuba vai servir de base pra eu invadir os Estados Unidos. Pronto. Tomei a última cidade francesa na África. Só sobrou uma cidade lá na Ásia. A França foi praticamente derrotada. Agora vamos focar em derrotar os britânicos. E enquanto isso, a minha força expedicionária finalmente chegou na linha de frente. Eu vou distrair esses generais soviéticos, pra ajudar os meus aliados. Ah, e já ia me esquecendo. Eu fiz um upgrade nos meus paraquedistas da paixão. Eles agora são infantaria mecanizada, e ficaram mais fortes contra os inimigos. Hum, nem tinha visto. Os americanos e canadenses estão tentando me invadir. Vou fazer uma defesa corteira nessa área. E olha quem tá aqui. O Eisenhower. Eu vou matar ele. As tropas ficam bem fracas quando estão no mar. Pronto. Agora vou preparar a invasão contra Cuba. E olha como tá o Japão. Ele continua crescendo. Daqui a pouco ele vai derrotar a China. Eu vou dar todo o dinheiro que sobrou pra ele. Eu quero ver ele invadindo a América. Eles mandaram um almirante. O engraçado é que só mandaram umas quatro tropas pra me invadir. Mas enfim, vamos chamar mais um general. Eu vou chamar o Flecher. Ele vai ajudar na invasão a América. E agora vamos iniciar o embarque das tropas que vão atacar Cuba. E também vou mover os navios de escolta. O primeiro alvo da ofensiva vai ser essa cidade menor. Depois a gente segue pra Havana, e de lá pra Miami. Puck-ass, bitch, motherfucker! Pronto. Eliminei toda a ameaça aqui no meu litoral. Agora vamos declarar guerra a Cuba, e dar início à segunda fase do plano. Guerra declarada. E já vamos começar os ataques contra essa cidade. Fiz um pequeno corte pra atravessar as tropas pelo oceano. Mas galera, o vídeo já tá muito grande. Eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.